Saudações a você torcedor internauta, vamos chegando no clima da decisão. Em clima de grande final da Taça Brasil de Futsal, quem leva o título vale a sua torcida. Vasco da Gama e Corinthians decidem o título da Taça Brasil. Você acompanha a trajetória das suas equipes até a chegada na grande decisão. Vamos descalando os times para o jogo na sua tela para você conferir. Começando pelo Vasco da Gama que vai a quadra com Marcelinho 22, 4 Gabriel, 9 João, 10 Guilherme e 11 Di Maria e Eduardo Silva é o treinador. Aqui para o Corinthians vai a quadra com Pérez 18, 4 Dudu, 7 Gilho, 8 JP, Isaac é o 11, Fernando Leite é o técnico do timão. Tudo pronto, tudo preparado, a bola vai rolar. A expectativa aumenta, a adrenalina sobe, vale título. É a grande decisão da Taça Brasil de Futsal. O Corinthians dá o pontapé inicial, apita o árbitro, bola em jogo. Vamos viver emoções. É, só se for agora. Aí o lançamento, a devolução para o Isaac, a marcação se apresenta. Antecipa, faz o corte, olha o João aí. João fez o passe, Isaac. Leitura perfeita na jogada, faz o corte, a sobra, batida para o gol. Goleiro, espalma o goleiro. Na saída errada da equipe do Corinthians, reveja o lance. Bola na metade da quadra, cochilou, perdeu. Olha o Corinthians chegando, quem sabe agora o chute para fora do gol. Leve toque desviando a trajetória da bola, a bola sai, está marcado. O tiro de lateral já cobrado pelo Corinthians, tem pressa. Tenta esboçar uma reação à equipe corintiana. Aí o lançamento, toque de cabeça, para fora do gol. E reveja o lance, ele escorou cabeça na bola, uma jogada típica. A bola passou à esquerda do goleiro Marcelinho. Vem o Corinthians de novo, a batida para o gol, Marcelinho. Bola espirrada, rolou, Gílio chapou, direita. E o Marcelinho foi buscar. É uma boa chance de gol agora. Autorizado. Olha aí a tentativa do chute. E veja a cobrança. Marcelinho estava bem colocado, fez a defesa do chute do jogador Cauã. Mais uma chegada forte ao ataque do Corinthians. Tem mais volume de jogo agora nessa segura etapa. Vem Dudu, JP. JP conduz para o fundo da quadra. Boa jogada no JP. Deveu a batida. Gol! Do Corinthians! Gílio! Na boa jogada do JP. Encarou a marcação, levou para o fundo da quadra. Rolou. Livre de marcação. Gílio! Escora para o fundo do gol. E agora vem o Vasco. A resposta da equipe Cruz Maltina. Levou para o fundo da quadra. Recupera a posse de bola o Corinthians. Vem na velocidade agora. Aí a jogada. Olha o Corinthians chegando. Chute! A defesa feita. A bola fica presa na marcação. Recupera Dudu. Dudu! Bom passe do Dudu. Olha o Corinthians chegando. Chute! Para fora do gol. Aí o lançamento. Briga pela posse de bola. Batida para o gol. Para fora do gol. Romário! Perda e esquerda na bola. A bola passa. A esquerda do goleiro. Dudu de novo. Recebe. Evita a saída. Faz o toque um pouco mais atrás. Pedrão. Tabela errada. Olha o Vasco chegando. De Maria. Levou para o fundo da quadra. Chega Pérez. Boa intervenção do goleiro. Corintiano. Reveja o lance. Faz o passe lateral. Trabalha com o Dudu. Vai girando bem a bola. Equipe corintiana. Perdeu. Olha o Vasco chegando. Chute para o gol. Na rede. Pelo lado de fora. Murilo. Duas oportunidades. A primeira grande defesa do Pérez. Na segunda. Para fora do gol. Aí o João levou para o fundo da quadra. A bola tocou no Henrico. Está marcado o pênalti. Penalidade máxima marcada. Para o time do Vasco. No cruzamento do João. Ao fazer o corte o Henrico. Tocou com o braço na bola. Concentração total. João. Responsabilidade nos pés. Tem a chance do gol de empate. Autorizado o João. O goleiro Pérez também concentrado. Bateu. Pé na direita. Gol. 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 Do Vasco da Gama. João. João. De pênalti também vale. De pênalti a rede balança. E o torcedor Vascaíno faz a festa. Ele foi preciso. Na finalização. O arremate sem chance para o goleiro. Para incendiar o jogo. O jogo ganha um pouco mais de emoção nessa segunda etapa. Tivemos um primeiro tempo sem muitas chances. Meio truncado. E agora fica aberto. Com o Dudu. Lá do outro lado. Rolou para Gilho. Na trave. A bola caprichosamente explode na trave. Reveja o lance. Reveja o replay. Tem posse de bola aqui para o Corinthians. Bola para a área. Desviada. Marcelinho. O goleiro estava esperto. O Corinthians saiu na frente. De pênalti o Vasco empatou. Aí o Vasco. Jogada ensaiada. Batida para o gol. Para fora do gol. Reveja o lance. Jogada ensaiada. Romário. Bateu para o gol. A bola passa à direita do goleiro. Vem o Corinthians agora na resposta. Romário. Recupera a posse de bola. Desce o Vasco na velocidade. Aí a batida para o gol. A bola explode na marcação. Voltou. Dudu. É lá e cá. Gilho. Faz o passo errado. Kiel. Fica com a sobra. Kiel. Finta a marcação do Dudu. São as emoções da grande decisão da Taça Brasil de Futsal. Três faltas até aqui cometidas. Para cada lado. As faltas permanecem para a prorrogação. Passa de bola aqui para o Vasco. Apita o árbitro. Final de jogo. Vamos para a prorrogação. Serão cinco minutos cronometrados de fortes emoções. Vai dar o start. Dá o pontapé inicial aqui para o Corinthians. Gilho. Movimenta a bola pela primeira vez. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos viver emoções. É o tempo que resta para o final. No primeiro tempo da prorrogação. Vem o Corinthians. Vinha. Olha o contra-ataque armado. É dois contra dois. Vem o Vasco na velocidade. O chute. E a defesa no Pérez. No chute no Romário. Reveja o lance. Romário ajeitou a esquerda. E o Pérez cai bem no canto baixo. Para executar a defesa. De Maria. Faz da parede a proteção. Serviu. Que é o... Aí o João. Bate para o gol. Espalma o goleiro. Ele arriscou. Colocou o goleiro para trabalhar. Executa uma boa defesa. O Pérez. Aí o João. Tudo indica que é nos pênaltis. Queremos conhecer o campeão da Taça Brasil. Vai gastando tempo a equipe do Vasco na gama. Apita o árbitro. Final de jogo. É nos pênaltis. Queremos conhecer o campeão da Taça Brasil de futsal. Tomou distância de Maria. Perna esquerda na bola. Autorizado. Correu. Bateu. Para o gol. Do Vasco da Gama. De Maria. Partiu firme na bola. Reveja o lance. Perna esquerda para o fundo do gol. Se apronta. Davi. Davi contra Marcelinho. Autorizado. Davi. Perna esquerda na bola. Bateu para o gol. Gol. Do Corinthians. Davi. Pegou encheio firme na bola. Também deslocou o goleiro Marcelinho. Empatando o jogo. Autorizado o João. Perna direita na bola. Pouca distância. Bateu para o gol. Pérez. Espalma o goleiro Pérez. Reveja a cobrança. Ele foi tranquilo na bola. E o Pérez. O Pérez estava esperto. Fez a leitura perfeita na jogada. Espalmando a bola. Autorizado o João. Partiu para a bola. Chutou para o gol. Gol. Do Corinthians. João. Uma pancada no meio do gol. Sem chance para o goleiro. Romário vai cobrar o terceiro pênalti para o time Cruz Maltino. Longa distância. Outro canhoteiro que parte para a bola. Autorizado. Romário. Bateu para o gol. Gol. Do Vasco da Gama. Romário. O Vasco empata. Porém o Corinthians agora que vai fazer a cobrança da terceira penalidade. Com o Dudu. Autorizado. Dudu. Pérez na direita. Gol. Do Corinthians. Dudu. É, com estilo e classe. Reveja o lance. Desloca o goleiro. Coloca a bola na rede. Corinthians segue em vantagem. Gabriel cobra o quarto pênalti. Para o time Vascaíno. Mãos na cintura. Autorizado pela direita. Pérez. 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 O goleiro defende. Foi bem na bola. A bola explode no peito do goleiro corintiano. Que faz a defesa. E agora a parada é o seguinte. Se o Cauã marcar, acaba. E o Corinthians conquista o título. Cauã. Concentração total. Pode dar o título para o time corintiano. Cauã bateu. Defendeu o goleiro. Defende o goleiro vascaíno. Reveja o lance. Coloca o time cruzmaltino vivo na disputa das penalidades. O Vasco não pode errar. Se errar, o Corinthians é campeão. Se apronta. Kiel. Que jogo emocionante. Autorizado. Kiel. Pérez. Perna direita. Bateu para o gol. Do Vasco da Gama. Kiel mantém vivo o sonho do título vascaíno. Se ele marcar, o Corinthians é campeão. Se o goleiro defender, vamos para as cobranças alternadas. Yuri pode dar o título para o timão. Responsabilidade nos pés. Autorizado. E o Yuri. Gol do Corinthians. O Corinthians é campeão da Taça Brasil de futsal. É nos pênaltis. Para ter drama. Para ter mais emoção. Para fazer pulsar forte o coração corintiano. O Corinthians conquista o título da Taça Brasil de futsal. O alívio do torcedor. O alívio do torcedor que viveu um drama. Na cobrança das penalidades. Agora será entregue ao capitão do time o troféu de campeão da Taça Brasil de futsal. Representando ali o prefeito Marcelo Roque Atenilha, né? Secretária de Educação da cidade de Paranaguá. Vai entregar o troféu ali para o capitão do Corinthians. Está aí a entrega do troféu para o time do Corinthians que conquista o título da Taça Brasil de futsal. Pousando para aquela tradicional foto. Aquela que fica registrada sempre. No coração e na memória de cada atleta. O Corinthians é campeão da Taça Brasil de futsal. Esse é o clima, essa é a festa dos jogadores com alguns torcedores curtindo esse momento de muita alegria.